Dois altos funcionários do governo da Coreia do Sul viajam nesta quinta-feira aos Estados Unidos para informar sobre a histórica visita desta semana a Pyongyang e para falar sobre a oferta da Coreia do Norte a respeito da crise nuclear. O diretor da Agência de Segurança Nacional da Coreia do Sul e o diretor do Serviço de Inteligência vão se reunir com o Conselheiro de Segurança Nacional e com o secretário de Estado americano. O presidente sul-coreano Moon Jae-in e o líder norte-coreano Kim Jong-un vão se reunir no lado sul da zona desmilitarizada em abril. Na reunião com os emissários, Kim disse que o norte interromperia os testes nucleares e de mísseis durante as negociações. De acordo com Seul, Pyongyang está disposto a conversar com Washington e afirmou que não precisaria de armas nucleares caso sua segurança esteja garantida. E aí Abertura